Música Equestos TV de volta aqui com as entrevistas no 35º ponto do futuro da BQM e 8ª Copa dos Campeões. E vamos entrevistar o Felipe Mazetti Leite, de 25 anos. Ele é o Cavaleiro das Américas, como ele ficou conhecido após 26 meses de viagens, com saída do Calgary, do Canadá, e chegando em agosto, em Barretos, na Festa do Peão, com esse mérito todo, com três animais montados. Felipe, como que foi pra você essa trajetória, a ideia de fazer esse percurso? A ideia era o sonho da minha vida. Começou com um livro que meu pai lia pra mim quando era criancinha. Tinha um suíço que viajou desde a Argentina até os Estados Unidos em 1925 e se tornou o sonho da minha vida. Fiquei pensando nisso minha vida toda. Com 25 anos eu falei, agora eu nunca saí do Canadá, 8 de julho de 2012, e o resto é história. Nesse trajeto que você fez, nesses 26 meses de estrada, qual foi a sua maior dificuldade? Eu acho que a maior dificuldade é a saúde dos cavalos, né? Eles se tornam seus filhos, seu tudo, e eu passei por lugares muito pobres, que não tinha veterinário, não tinha nada, não tinha medicamento pros cavalos. Então era muito difícil, quando aconteceu alguma coisa com um deles, era muito difícil. Mas graças a Deus, no fim deu tudo certo, chegaram aqui bem, e hoje eles estão aposentados lá no meu sítio, só comendo passa e tomando água. E assim, você deve ter conhecido muitas pessoas nesse decorrer, nesse tempo que você ficou na estrada. Tem alguma história que te marcou durante esse trajeto? Ah, eu conheci muitas pessoas, todo dia, era de uma a dez pessoas que me ajudavam. Então você pode ver a solidariedade das pessoas por todos esses países que eu passei. Uma das histórias que mais me marcou da viagem foi uma família muito simples na Guatemala, que tinha uma galinha que eles estavam aguardando pro Natal, eu cheguei na casa deles sem avisar, como muitas pessoas, a cavalo, pedi pouso, eles não só me deram pouso, mas sacrificaram essa galinha pra me dar de comer aquela noite, né? Foi uma coisa muito bonita, né? Uma família muito humilde, que deu um pouquinho que eles tinham pra uma pessoa muito estranha, que tinha mais do que eles, né? Então é uma coisa que eu levo comigo pra sempre. Quantos países ao todo você passou? Eu passei dez países, foram 16 mil quilômetros, 803 dias na estrada. Qual foi a sua sensação quando você chegou no solo brasileiro? O primeiro estado que você pisou aqui no Brasil? Eu cheguei pelo Mato Grosso do Sul, Corumbá, Mato Grosso do Sul, atravessei da Bolívia e foi um momento único, né? Uma emoção muito grande. Depois de muito sofrimento, muitos quilômetros, muitos obstáculos, a gente finalmente está chegando na minha terra natal com os cavalos bem, eu bem, de saúde e pronto pra continuar até Barretos. Foi um momento único. A sua chegada, Barretos, você foi considerado como um herói, né? Por esse trajeto, por ter tido a coragem e o suporte de ter feito toda essa viagem. Quando você pisou na arena de Barretos, aquela arena lotada de gente, todo mundo aguardando você, porque estavam aguardando a sua chegada exatamente naquele dia. O que você sentiu vendo tudo aquilo? Ah, muita emoção, né? Passava um filme na minha cabeça com todas essas histórias, as pessoas que eu conheci, os momentos difíceis e chorei demais. Nossa, minha família estava lá vendo aquelas pessoas, aquela arena cheia, 50 mil pessoas de pé, com chapéu na mão, as pessoas chorando também de emoção. Foi um momento muito gratificante, que se eu viver mais 100 anos, eu nunca mais vou esquecer. A sua família sempre esteve junto com você nesse suporte, né? A sua noiva, os seus pais, os irmãos, que eu vi a foto quando eles foram te encontrar. E isso marca muito. A saudade apertou durante esse tempo? Demais, né? Essa viagem faz você dar muito valor às coisas reais da vida, né? Que é a sua família, o amor que você sente pra elas. E, nossa, eu ficava muitas noites sozinho, no meio do nada, imaginando, né? O que minha mãe tá fazendo agora, minhas irmãs, pensando na minha noiva. Então, você fica com muita saudade, você chora, você fica com depressão, mas passa, né? Tudo passa e isso dá mais vontade de você conseguir cumprir o seu sonho. Eles também me incentivaram muito, todos me encontraram pelo caminho, todos viajaram comigo por um dia, por dois ou por três meses. E isso ajudou demais, deu muitas forças. E o que você pode, o que você aprendeu, vamos dizer assim, o que você tirou de uma lição, com uma lição de vida dessa sua caminhada? Acho que a maior lição é que é tudo possível, né? Antes de sair eu não tinha nada, não tinha uma ferradura pra fazer essa viagem, não tinha cavalo, não tinha sela. E fiquei dois anos batalhando muito pra conseguir tudo. E depois de mais dois anos viajando, com mais perrengues, mais obstáculos, eu consegui chegar até o Brasil, conseguir tornar meu sonho uma realidade. E o maior sonho, a maior lição é isso, é que tudo é possível. Quando você quer alguma coisa, pode ser uma coisa impossível, louca, que pra todos parece que não vai dar certo. Mas se você acreditar com o seu coração, com a sua mente, com o seu tudo, tudo é possível. E então todo esse esforço, né? Essa paixão pelos cavalos e a realização desse sonho dele, dele acabou rendendo uma homenagem da associação, né? Que agora na pista de laço, ele recebeu uma homenagem, uma placa condecorativa da BQM, falando dessa importância, dessa paixão dele pelos cavalos, pelos quartos de milha, que o acompanhou durante essa viagem. É uma grande honra estar aqui hoje no Porto Futuro, fazendo parte desse evento reconhecido não só no Brasil, mas mundialmente. O Brasil tá muito elevado em termos de quartos de milha, de associação, de membros, de cavalos. Isso é muito bonito. E pra mim é um, sei lá, é uma honra, fiquei muito emocionado. Fiquei uma placa maravilhosa lá dentro da arena. Sem só falar muito obrigado à associação do quarto de milha por todo o apoio que eles deram. Não só hoje, mas a viagem toda. Deixa eu ver essa placa aí. Uma placa assinada pelo presidente da BQM, o Marcelo Valdemarim, parabenizando ele a satisfação que a BQM tem em reconhecer esse trabalho que ele fez nessa caminhada com os cavalos quarto de milha aí, pela, essa paixão dele também pelos cavalos. E agora assim, de tudo, é isso, quando você chegou no Brasil, agora, você já voltou a trabalhar, voltou às suas atividades. O que mudou na sua vida efetivamente após esses dois anos e dois meses de estrada? É, muitas coisas mudaram, né? Acho que eu envelheci uns 50 anos nesses dois anos, tanto sofrimento. Sei lá, mudou muita coisa. Sempre tem o carinho das pessoas na rua, quando elas te reconhecem, falam, ah, que legal, às vezes a gente conta uma história. Eu tinha medo de estudar inglês, depois de ver o que você fez, agora eu tô estudando inglês. Coisas que, muito legal de você escutar. E, na verdade, eu nunca parei de trabalhar, né? Eu citei jornalismo no Canadá e essa viagem foi o meu primeiro projeto. Eu vendi o documentário pra uma produtora, vim filmando tudo, agora eu tô trabalhando em montar esse documentário com eles. Tô escrevendo um livro, que vai sair agora em janeiro, fevereiro de 2015. E já escrevi uma palestra, já fiz a primeira palestra nesse mês aí de descanso. E agora essa palestra eu vou começar a rodar o Brasil, o Canadá, os Estados Unidos, conversando com pessoas, não só amantes dos cavalos, mas sobre superação, sobre motivação, correr atrás dos seus sonhos. E dar uma continuação a esse projeto, continuidade, né? E como vai chamar o livro? Ainda não sei, nossa, essa é a pergunta. Não sei, ainda não. Tem uma frase que eu gosto muito, duas palavras, que é puro cavalo. Porque quando eu tava no México, quando eu entrei no México, todo mundo perguntava, né? Mas onde que você vem com esses cavalos? Eu falava, eu vim desde o Canadá. E eles ficavam parados, olhavam pra mim e falavam, mas a puro cavalo? E eu adorei, né? Mas em inglês fica meio estranho, né? Pure horse. Então eu não sei, mas puro cavalo tá em número um agora. Tá certo, Felipe. Muito obrigada pela sua entrevista aqui pra Equest TV, por ter contado um pedacinho dessa sua história, dessa sua trajetória pela estrada. Que, gente, são mais de 16 mil quilômetros percorridos ao longo de três animais. Então, não só ele é guerreiro, também como os três cavalos que o trouxeram fazer essa caminhada. Agradeço a sua participação. Muito obrigada. Continue com a gente, conectado, que daqui a pouco tem mais entrevistas. Tchau, 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 tchau.